Voltei! Nossa! I'm back! Hello! Hello, hello! Where are you, Fábio? Deixa eu ver... Não... 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 Where are you, Fábio? Oi, Gabriela! Henrique! Cara, é um inferno isso! Fernanda, Fernanda Keller tá assistindo a gente! Oi, Fernanda! Fala, Gabriel! Deixa eu ver se o Fábio tá aqui... Não... Não... Olha, aceito dicas, hein! Aceito dicas! Hello, hello, Fernanda! How are you? Oi, mano! Meu irmão tá assistindo a gente! Ritinha Weiner tá assistindo a gente! Ritinha, você tá assistindo live, é? Ai, ai! Eu falo com você, Gizy! Cadê o Fábio? Ai, ai! Emanuela... Fábio! Entrou de novo? Tá bom, eu tô aqui! Oi, Ritinha! Você tá assistindo só a minha live, né? Tá bom! Vou fingir que eu acredito! Cadê? Fábio tá aqui? Não... Não... Aqui, ó! Te solicitei, Fábio! Oi, Yasmin! Oi! Ah! Ah! Que parto! Calma aí! Desliga o meu fone! Cadê meu fone? Porque eu deixei no meu fone! Agora eu não tô te ouvindo, mano! Cadê, não? Esse não é meu fone! Cadê? Ah, agora eu tô te ouvindo! Tô nervoso! Calma, tô até suando aqui, mano! Não, eu preciso tomar uma água! Tô quase morrendo aqui, cara! Era pra ser um papo calmo, tranquilo! Era pra ser um papo calmo! Acabou o tempo, já! Acabou o tempo, já! Valeu, pessoal! Um beijo! Até meu cachorro ficou nervoso! A gente já chegou eletrizando, né? Já cheguei energizando! Uh! Uh! Porra! Vamos nessa! Amém! Calma aí! Calma aí! É difícil, cara! Porque é o seguinte! Eu tava vendo você, você me chamando, você tava vendo que eu tava, só que não aparecia essa tal caixinha rosa com a solicitação, entendeu? O negócio não vinha! Eu falaram pra procurar você nos amiguinhos aqui, aí eu não te encontrado! Nos amiguinhos! Nos amiguinhos! É muito bom, né? A caixa dos amiguinhos! Aliás, eu vou começar só te contando porque é o seguinte! A mãe da minha filha me ligou e falou assim, corre, corre que a Ela tá fazendo uma live! Aí eu falei, como assim fazendo uma live? É ela e a Helena! Corre pra lá! Corre pra lá! Eu falei, puta! Daí, porra, fui na live! São duas pessoas na live! Eu e a mãe dela! Fofo! Fofo! E ela falando como se estivesse falando com o estádio, entendeu? Tipo, gente, agora eu vou mostrar como faz um squash, um squash, não sei as quantas! Cara, mas você tocou num ponto muito doido, né? Porque deve ser muito difícil pros nossos filhos essa coisa de terem os pais famosos, né? Porque eu vejo na minha filha, ela lida bem, assim, mas ela... Eu me lembro que desde pequenininha, assim, eu estabeleci que eu não ia tirar foto quando eu estivesse com ela. Por exemplo, tô no shopping e tal, aí alguém vem tirar foto, aí eu falo super educado, assim. Eu falo, olha, pô, tô com a minha filha e tal. Quando eu não tô com a minha filha, eu tiro. Aí passou um tempo, aí um dia eu tomei a cutucada dela no meio dessa conversa. Ela falou assim, papai, tira logo a foto! Aí eu... Tira foto, pai! Tirei! Então, foi muito engraçado que ela foi me direcionando também, me ajudando como ser pai dela, né? Dentro desse universo que é a nossa vida, né, Fábio? Como é que é pra você? Ah, eu sempre... Assim, eu... Sempre agi naturalmente com eles, assim. Eu falei... Eu não conheço a sua filha, só interrompendo assim. O filho é muito bonito, hein, cara? Encontrei ele outro dia com a mãe. Cara, que moleque bonito, hein, cara? É, ele tá demais. Ele acabou... Uma cara boa, hein, cara? Parabéns. É, não, não. Lindão e... Acabou o ensino médio agora, tem uma semana. Que, aliás, foi meio... Esses tempos de agora são complexos, né? Porque eles se formaram, você imagina. Ele estuda nessa escola, estuda numa escola a vida inteira na mesma. Só antes, né? Quando ele era muito pequenininho, foi em outra escola. Que é onde a minha filha estuda. Mas, enfim, ele estuda na mesma escola, a vida inteira, os mesmos amigos. Sei lá... Ele tá com 17 anos agora. Então, sei lá, amigos de 14, 13 anos de vivência. E eles se formaram por uma tela. Então, cada formando... Uau, que doido! Tinha direito a cinco convidados. Então, ficava aquela... Sabe? A tela do computador, cada um num quadrado. Se formou no Zoom. Se formou no Zoom. Não, não. Ele se formou no Zoom. Aí cada professor falava... Mas eles não vão fazer, assim, tipo, uma cerimônia quando passar esse momento? Eu... Eu espero que sim, né? Foi o que eu falei com ele. Eu vou fazer uma festa de aniversário pra minha filha, assim. Uma reunião pras amigas dela, assim. Sim. Porque ela fez aniversário no meio da pandemia. É... É, não. Eu acho que eles vão fazer. Eu acho que eles vão fazer. Mas... Ela tá tendo uma hora de aula de manhã. Aí ela para um break de duas horas. E, à tarde, ela tem mais uma hora. E, depois, ela tem uma hora pra tirar as dúvidas. Só que, agora, a escola vai colocar quatro horas de aula online, assim. Sim. E, por um lado, eu acho muito bom porque ela tá ali, engajada. Os professores também tão pegando a mãe, assim, meio como... Quase influenciadores digitais, né, cara? Os caras tão tendo que se desdobrar pra dar aula pros nossos filhos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado que ela não sai da tela azul. Não sai da tela azul, né? Essa tela que a gente dá. E, às vezes, ela reclama de dor de cabeça, né, mano? Agora, como é difícil... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Porque eu fiz lição de casa com a minha filha aqui, de matemática. E, tipo... Sei lá, questões assim... Uma fruta custa dez reais. Sim. Eu tenho cem reais, sei lá, e daí eu vou... Sei lá... Mas tenho que guardar dinheiro pra uma outra coisa que eu vou comprar que custa quarenta. Pra gente, a gente raciocina muito de cabeça já, né? Agora, como explicar isso didaticamente pra uma criança de nove anos? Então, eu falava pra ela, faz a soma, faz a divisão, faz a subtração. Então, isso, cara, me deu uma realidade do dom que é ser um professor, né? Porque a gente... E são muito mal pagos, né? É uma vergonha isso, né? É como explicar, né? Às vezes, coisas simples, né? Porque, pô, você ensinar física quântica numa universidade, isso é uma coisa. Outra coisa é você explicar as coisas simples do dia-a-dia pra um filho seu de nove anos, né? Como voltar a falar, quer dizer, como retroceder na linguagem e na forma de pensar pra poder se encaixar no pensamento dessa faixa etária, né? Muito difícil. Você tá falando que a sua filha te ensina como ser pai, né? Eu concordo. Eu acho que ser pai, eu acho que é isso, né? É ter escuta em relação aos filhos, né? Eles vão encaminhando a gente e ensinando a gente, né? Eles vão dando a demanda do que eles precisam. E, Fábio, às vezes eu fico pensando também que o mundo não tá ficando mais fácil. O mundo tá ficando mais difícil. Há competitividade. Eu acho que, cada vez mais, eu acho que a tecnologia trouxe muitas coisas bacanas, mas também trouxe novos dilemas, novas dificuldades, novos problemas, como fake news, que eu acho que é um problema que a gente tá enfrentando agora durante a pandemia, de saber o que é certo e o que não é certo, o que é verdade e o que não é verdade. Então, me preocupa muito em relação à minha filha e aos filhos que eu quero ter. Como eu faço pra preparar ela, no caso eles, né? Pra esse mundo difícil e, ao mesmo tempo, ser amoroso, assim? Esse é um equilíbrio que eu tô sempre buscando. É. É. Eu acho que a gente tá perdido, né? A gente tá... Essa semana veio à tona a questão do racismo, que a gente tá discutindo racismo há quantos anos? Há quantos anos que a gente discute as mesmas coisas? Quer dizer, não evolui, o negócio não anda, sabe? A gente tá discutindo racismo em 2020, né? E eu acho que o mundo é mais complicado pra gente do que pros nossos filhos, porque o meu filho é relax com qualquer coisa. Qualquer gênero, qualquer... Sabe, se o amigo é gay, se... É, eu percebo isso. Eu tenho uma irmã bem mais nova. Minha irmã tem 21. Ela é bem tranquila, assim. Ela... Ela já pensa muito diferente. É muito legal isso. É, muito simples. Convive... Convive com tudo. Eles são livres. Eles são mais... Eles têm mais... Eles são mais ouvidos do que nós éramos, né? E eles têm menos pré-conceitos sobre tudo, né? Sim. Eles estão mais abertos a aprender e enxergar o mundo de uma forma diferente. Como é que foi o começo da sua carreira, Fábio? Não, então... Fique curioso disso. Não, só pra... Me dê um insight aqui. Eu acho que, sob essa perspectiva, eu acho que eles é que tem que nos ensinar como eles estão vendo a vida mais, de uma forma mais simples e com menos preconceito. Eu acho que a gente tem que ouvir, a gente tem que receber das crianças que estão chegando nesse mundo, esses anjos, né? Porque a criança tem uma pureza incrível. Então, né? A gente tá complicando muito, né? O mundo tá muito complexo por conta das estruturas sociais dos adultos, né? Do mundo dos adultos, né? E é muito louco porque quem vai viver no mundo nos próximos anos, nas próximas décadas, não somos nós, são eles. Então, eles que vão lidar com o desmatamento, eles que vão lidar com as guerras biológicas, guerras nucleares, com o fechamento de fronteira. Então, isso coloca a gente em xeque de realmente prestar atenção em como educar os nossos filhos. E eu concordo com você. Como eu disse, eu tô aprendendo com a minha irmã e aprender com essa nova geração, né? É, o lixo, por exemplo. Eu joguei a minha vida inteira qualquer tipo de lixo no mesmo lugar. Tanto meu filho como minha filha já aprenderam na escola que cada tipo de, entendeu? Produtos orgânicos, produtos plásticos, quer dizer, tem que ser em lixos diferentes. Então, tem que ter um movimento contrário, sim. A gente tem que aprender com eles, né? Eu tenho, por exemplo, coleta seletiva em casa, mas eu não sei se aquilo ali, na hora que eles pegam, eles jogam tudo junto de novo, entendeu? É. Eu fico muito na dúvida se a gente faz um super trabalho em casa, no condomínio, se se organiza. Eu educo, a minha filha já sabe onde é o plástico, o papel, o metal, o lixo orgânico. Mas eu não sei se a galera... Às vezes eu fico com a sensação de que eles pegam, jogam tudo junto no caminhão e foi. É. É, mas a gente tenta aprender e fazer a nossa parte, né? É. A gente tá assim, mas tá complexo. Eu acho que a gente tá numa virada de mundo mesmo. A gente tá no fim de uma era. Eu acho que tá vindo um mundo novo aí. Fechou um ciclo, eu acho. Eu também acho. Eu acho que... A gente tem assim, a gente tem um isolamento que é necessário. Por outro lado, a gente... As pessoas têm que gerar renda, elas têm que... É um momento muito delicado agora esse da economia, né? As pessoas têm que trabalhar e, ao mesmo tempo, têm que se isolar. E muita gente colocando o privado na frente do público. É. Mas não vamos entrar em política, não. Não, não, não. Não, você entrar em política. Live de 12 horas. Não, não. Aí... Aí eu vou até no sofá, velho. Ô, Fábio, eu quero falar pra todo mundo que tá escutando a gente e assistindo que eu sou um puta fã seu. Que você é um ídolo. Que você é um cara lindo. Que você é um artista profundo. Um cara que se entrega de uma forma linda pros personagens. De que quando eu pensei em ser ator, não tinha outro nome assim que não fosse Fábio Assunção. Era o homem mais bonito. Era o, porra, é um espetáculo assim. Eu te acho um guerreiro. É... Quando eu vou malhar e tô com preguiça, eu falo, porra, mas o Fábio tá malhando agora. Vai malhar. E... Não, é verdade. E eu... Obrigado, obrigado. E eu... E eu penso também do... Uma das coisas que a gente trocou por telefone, que eu acho legal falar pras pessoas. De como é difícil, às vezes, também... Eu ocupo um pouquinho um lugar semelhante ao seu. Acho que as redes sociais trouxeram uma homogeneização desse lugar do galã. Hoje em dia tem vários influenciadores. Tem muita gente... A oportunidade tá aí. Mas, há um tempo atrás, só existia você. Existia o Tarcísio. Existia o... O Rodrigo foi por outro caminho. E... Imagina o peso que foi. Porque eu sinto esse peso, assim. Já senti mais, faço análise, converso sobre isso. E, ao mesmo tempo, de equilibrar esse lugar do símbolo sexual, do artista. E, ao mesmo tempo, de ir amadurecendo na frente do público. Porque isso é uma das coisas mais difíceis que eu acho que a galera... Quando a gente fala disso numa entrevista, às vezes, a gente não tem a... O espaço pra falar disso com profundidade. E isso é uma... É uma carga que a gente leva. Que pouquíssimo a gente imagina. E, claro, as mulheres, as atrizes, também levam, às vezes... Imagino que muito mais difícil pra elas até do que pra gente. Mas eu queria saber como é que foi o começo da sua carreira. E como foi entrar em contato com esse lugar do símbolo sexual. E do artista e do ator que quer sempre melhorar e fazer um trabalho melhor do que o outro. Bom, primeiro eu que sou seu fã. Você é um ator maravilhoso. Disciplinado. Não, não. Sério. Pô. Acho você profundo. Acho você um ator incrível. Incrível. E tem uma carreira brilhante. Parabéns. E você é o galã, né, velho? Nós. Tamo junto. Tamo junto. Mas, pra mim, assim, a questão da minha carreira... Eu sou de São Paulo. Então eu comecei... Eu tive banda. É, eu sei. Tocava, cantava. E aí depois eu comecei a fazer teatro. Então, na verdade, essa coisa da televisão, do galã... Isso nem passava pela minha cabeça. Eu não tive formação pra isso. E não tinha nem informação pra isso. Então, assim, teatro é muito diferente, né? Teatro são equipes menores. Você sente mais o público ali na sua frente. O que é a televisão, na verdade. Quando eu fui pra televisão, o primeiro trabalho que eu fiz já era uma novela das oito... Qual era a novela? Meu Bem, Meu Mal. Meu Bem, Meu Mal. Que tinha o Dom Lázaro. Você lembra do Lima Duarte? Que era um cadeirante. Enfim. Não lembro. Tinha o Cadu Moliterno e a Glória Pires? Não. Não. Era com a Silvia Pfeiffer, que fazia Minha Mãe. Silvia Pfeiffer. Eu lembro muito de você em Rei do Gado. Aí já é... Espetáculo, né? É isso. O Rei do Gado era incrível. Os Maias, que é um trabalho lindo. O Rei do Gado foi em 96, os Maias em 2000. Renato Mendes. Espetacular. Em 2002, 2003. É. E Vamp, claro. Vamp. Vamp foi minha segunda, em 91. É. Não, assim... Então, as coisas vieram muito rápidas. Coisa de... Porque, pô, novela das oito, você não tinha internet. Eu tô falando de 1990. Eu faço televisão há... Vai fazer 30 anos agora. Uau. Em julho. E eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos. Eu não tinha nenhuma maturidade pra sair de São Paulo. Você era um jovem homem, né? Um menino ainda. Formando em homem. É. Eu saí da minha família em São Paulo e vim morar no Rio, sozinho, pra fazer uma novela das oito e com... Cara, as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. As coisas vieram. A novela fez sucesso e... Sabe? Eu comecei a... Enfim, a... A fazer sucesso e tal e... Então, eu tive que aprender tudo isso meio... Sozinho. É. Meio tentando ver algumas referências e alguns colegas, mas cada um lidava com isso de uma forma diferente, né? A educa americana sempre foi uma referência pra mim, assim, quando eu tava crescendo e amadurecendo em termos de direcionamento de carreira, prestar atenção em bons personagens, tentar entender qual o tipo de physique que eu tinha, que eu acho que é uma coisa que você tem que aprender rápido no começo da carreira de ator. Voltou. Voltou. Voltou, voltou. Acho que uma das coisas que você tem que aprender como ator é logo a entender que a sua cara faz um certo tipo de personagem, principalmente no audiovisual. No teatro, não. Mas no audiovisual, o seu look direciona muitos personagens que você vai pegar. Sem dúvida. Você teve essa noção, assim, jovem ou foi acontecendo diante, por exemplo, do Gilberto Braga, que foi um super... Te deu grandes personagens. Sim. Ou você sentiu que as pessoas, os diretores, Dendes Carvalho, as pessoas que tiveram ali... Eu nem sei todos que tiveram no começo da sua carreira. O Luiz Fernando Carvalho também. Carvalho. Tive a sorte de trabalhar com Dendes, também trabalhei. Como foi isso? Eu acho que os dez primeiros anos era muito, assim, galã, 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 galã... Era muito chato e me irritava muito isso, porque eu amo ser ator, amo o meu ofício e me entrego muito. E você é um cara muito profundo, né? É, eu sou assim na vida e mergulho e vou nas personagens. E aí, de repente, você faz um trabalho... Pô, você tava bonito nessa novela, entendeu? Caramba! Eu sei, eu sei. Você não precisa explicar pra mim isso. Ai, meu Deus do céu, cara. Você deu minha alma pra esse negócio. Demorou. Vou te contar uma, vou te contar uma. Eu fui surfar, abri no Rio de Janeiro pra surfar. Eu fui de máscara, sacola plástica. Eu fiz tudo certinho antes de entrar no mar. Eu botei a chave do carro dentro da sacola plástica. Aí, quando eu tô saindo do mar, eu fui, peguei a minha máscara, que tava dentro da sacola plástica. E aí, o paparazzi ia me fotografar sem máscara. Eu falei, não, você não vai ser mau caráter comigo e tal. Parari, parará. Ele falou, não, 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 não. Se você for ali na areia e fizer uma foto pra mim sem camisa, eu prometo que eu não vou... Aí, eu falei, ah, Bruno, é sério, cara. Fala sério, né? Depois de tanto tempo, eu tô fazendo tudo certinho. Você vai mandar essa pra mim? Você devia ter feito nu, né, cara? Tipo, não, não, eu vou fazer nu. Eu vou fazer nu. Eu vou ficar pelado, Bruno. Entendeu? Cara, pelo amor de Deus. Não, não, não. Já nem fico mais, Fábio. Se a gente for falar de histórias, cara, a gente ia ficar horas aqui. Eu já passei por situações completamente invasivas e tudo. Ah, tenho certeza. Mas quando é que você fez essa conexão? As pessoas começaram a... Então... Porque você é só um cara muito bonito. A gente sabe que as pessoas nem engajam, não entram na história. É óbvio que você sempre foi talentoso, profundo, carismático, inteiro. Mas as pessoas viam um homem muito bonito que você era. E aquilo, às vezes, era a primeira coisa que elas lembravam. Mas quando é que você percebeu, assim... Eu comecei a perceber o teu trabalho. Até porque eu fui amadurecendo quando eu assisti os Maiers e quando eu te vi fazendo o Renato Mendes. Quando eu vi você fazendo o Rei do Gado, eu falei... Pô, se um dia eu fosse ator, eu queria ser que nem aquele cara lá. Porque ele pega as caquinhas, né? Eu sou adolescente, né, cara? Esse cara pega as caquinhas, né, mano? Não, olha... Eu acho que o Rei do Gado foi uma novela mais encorpada. Foi uma primeira mais encorpada. Não que as outras não tenham sido antes, mas eu acho que o Rei do Gado tinha a mão ali do Luciano do Carvalho e do Benedito, né? Então, era uma novela que, enfim, tinha várias facetas, vários temas. Então, tinha a questão rural, a questão da reforma agrária. Enfim, a novela tinha um peso e o personagem era incrível. O personagem era um playboy, um cara folgado, arrogante, entendeu? Eu lembro do seu figurino, da calça jeans que tinha umas coisas de couro. É. Eu lembro disso, cara. É, bota, jogava bota. Ficou interessantíssimo, é. Eu achava maneiro, achava hardcore, achava legal. É, 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 é. Não, não, foi uma... Foi uma época, engraçado, a gente foi em 96, era uma época que estava se discutindo muito. É... Cinto de segurança, capacete para moto. Olha. É... Camisinha. É... Camisinha. Estava tudo meio... É, tudo meio virando... Meio lei. Tanto é que, na novela, eu tinha uma moto que, no começo da novela, eu não usava capacete porque não era lei. Saquei. E aí, no meio da novela, virou lei usar capacete, entendeu? Meu Deus. E podia fumar cigarro naquela época, né? Tinha essa onda. Eu me lembro... Podia. Podia. A novela foi ficando politicamente correta de acordo com o que foram aumentando a... Ai, esqueci. Como é que é o nome? A... A... A faixa etária? É. A faixa etária. Né? Mas a novela das oito, eu lembro que vale tudo. O Fagundi fumava, tinha um... Os personagens não eram politicamente corretos, né? Sim. Porque a dramaturgia, quando ela é politicamente correta, é difícil se aproximar da vida real. É porque a dramaturgia, na verdade, não tem que ser correta, né? Ela... Se você faz um personagem de um fumante, como é que você vai fazer? Você não vai fumar para... Você não pode confundir, né? Você não pode pegar o que está sendo mostrado em cena como se... A gente não está dando aula de nada. A gente está mostrando vidas, né? E tem pessoas que fumam. Tem pessoas que bebem. Tem pessoas que andam de moto sem capacete. E descumprem a lei. Então, a gente começou a ter esse papo na época, né? Tipo... Fábio, agora você vai ter que usar capacete porque virou lei. Então, não dá para usar na novela você andando sem o capacete. E aí eu falei para o Luiz Fernandes, eu falei, mas Luiz, o personagem não é um cara bacana. É um cara meio rebelde, assim. Então, vamos mostrar que ele está descumprindo a lei. É mais um motivo para não usar. Para mostrar que ele está fazendo merda, entendeu? E... Pô, não teve jeito. Tiraram a minha moto. O personagem começou a andar de van. Fábio, deixa eu te falar. Até eu queria ser você, cara. Não, mas é sério. Porque acho que a dramaturgia tem que provocar a dramaturgia. Não, eu concordo. Eu gosto de projetos provocadores. São os que mais me, sei lá, me tocam, me seduzem. Quando eu vejo um personagem politicamente incorreto, são os caras que eu falo, pô, eu quero entender quem é esse cara. Eu quero descobrir isso. Eu quero que as pessoas não queiram ser, mas... Deixa eu te falar, em Rei do Gado não dava, bro. Você é o cara. Não, e eu acho, pegando aquela tua pergunta, eu acho que os personagens politicamente incorretos... São muito sedutores. Te permitem... Essas personagens te permitem trazer mais o seu ator e deixar a beleza de lado. Eu acho que são exatamente essas personagens politicamente incorretas onde você pode sambar mais. Ou muito mais. Onde você pode se divertir mais. Porque você fazer... O cara romântico... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque ele tem que ter um comportamento moral. Não pode falar palavrão. É, não pode. Você faz um personagem que não é politicamente correto, você vai num velório, numa cena de velório, você pega um cigarro no meio do velório, entendeu? Mas sabe o que eu achei interessante? Eu quero ver se você teve essa percepção também da dramaturgia. O Renato Mendes foi um personagem que depois as mulheres começaram a ocupar, porque eu realmente acredito que na dramaturgia brasileira, principalmente nas telenovelas, as mulheres começaram a ter grandes personagens, antes até mesmo dos Estados Unidos e outros países, começaram a trabalhar e a lutar pelo fortalecimento das mulheres na dramaturgia. Porque eu vejo, sei lá, desde a Adriane Esteves, da Bia Falcão, que era Fernanda Montenegro, em Belíssima, e o Renato Mendes, se eu não me engano, foi um dos últimos personagens masculinos que era um sucesso sendo um vilão. Isso era muito interessante. O Gilberto Braga faz isso muito bem. O João Emanuel faz isso muito bem, principalmente com as meninas. Ele escreve grandes personagens femininos. Inclusive, eu já tive muita inveja desses personagens. Eu sempre falava, pô, João, você vai me botar para fazer o mocinho de novo? Aí ele, não, veja bem, não, esse personagem é interessante. Mas eu percebi essa mudança, principalmente dentro das novelas. E a mudança no público se interessando pelos personagens que o personagem podia fazer ou que a pessoa não fazia na vida real. Eu acho que, no começo da sua carreira, o grande personagem era o mocinho. Sim. Depois, o grande personagem começou a ser o vilão. Como é que você vê isso dentro da dramaturgia das telenovelas? Como você viu essa mudança acontecer e fazendo parte disso? Eu acho, por exemplo, acho que o Renato Mendes... Bom, o Gilberto... Eu devo ao Gilberto... Eu fiz tudo do Gilberto de 95, que foi pátria minha, até... sei lá, 2007... Uau! É, tudo! Assim... Doze anos? Um e o Gilberto... Um e o Gilberto que acabou de fazer porque... é para dizer... o que eu conheço Então... é? Pouco, hein? Foi. Voltou, voltou. Deu uma paralisada. Você fez tudo com o Gilberto durante 12 anos. É, fiz. Pô, fiz muita coisa. E o Gilberto, a primeira série que eu fiz, quando começaram as séries, pô, eu só fazia novela. Novela, 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 novela. Eu falava, putz, eu quero muito fazer uma série. Quero muito fazer uma série. E eu não era chamado pra fazer série. Mas tava começando também ali, né? As séries, né? E eu também. Foi aquela série que você fez com a Luana Piovani? Era muito boa essa série, eu lembro. Você fez uma série com ela bem no começo da carreira dela. Não, não. Ali foi um comédio da vida privada que eu fiz com ela. Foi um episódio do comédio da vida privada que eu fiz com ela. Era Daniel Filho dirigindo, né? Não era? Não. Não? O comédio da vida privada? Não, é porque o episódio que eu fiz, quem dirigiu foi o Fernando Meirelles. A gente fez em São Paulo. E a Luana, eu fazia com a Luana. Enfim, foi feito lá em São Paulo. E foi uma das primeiras co-produções, porque era Globo com a O2. Com a O2. É. Mas a série da Globo mesmo, elas começaram. E a primeira que eu fiz foi Labirinto, do Gilberto. Era essa a série, era essa a série que eu tava querendo falar. É, porque essa aí era a Malu, né? É a Luana também, né? A Luana, a Luana fazia parte da série. Você lembra? É, não. Viajei, viajei. Não, não. Aquilo do comédia, da vida privada, procede. Mas o Labirinto era muito legal. Eu lembro também que, como telespectador, eu olhei e falei, cara, isso é diferente. Isso aí tem uma qualidade diferente. E a profunda tem um tempero, um negocinho que não é da novela. Não, isso foi legal. Eu acho que aí começou, porque foi Rei do Gado, aí Labirinto. Então já era uma primeira série protagonista. Então fazia um cara fugindo de um assassinato que teve numa festa, entendeu? E todo mundo acha que foi ele, porque ele entra no quarto, ele vê uma pessoa morta com a arma, ele pega a arma e aí todo mundo olha pra ele, ele com a arma na mão, morto na frente, aí ele começa a fugir. Só que não foi ele, não era ele. Então era uma série, enfim. E aí depois, eu acho, Força de um Desejo, foi uma novela do Gilberto, maravilhosa. Maravilhosa, eu lembro. Maravilhosa, uma novela das seis. É, eu lembro. Com o elenco de novela das oito, assim. Você, Celton, era impecável. É, era demais, demais. Depois veio mais, os mais, que aí, assim, cara, um trabalho muito lindo. Muito lindo. Eu lembro que eu assisti, teve uma enchente no Rio de Janeiro, que eu parei e assisti inteira. Eu me lembro que o Rio de Janeiro parou, assim, e eu assisti você, Ana Paula, o Celton também. Sim. Pô, era lindo o trabalho. Não, a gente foi pra Portugal duas vezes, a gente ficou lá, né? Era um cuidado, um capricho. E a Maria Adelaide Amaral, ela fez essa adaptação dessa obra do Essa com muita imponência, né? A Adelaide arrasou, assim. Porque Os Maias é uma obra de uma dramaturgia, imagina, uma história de amor de um irmão com uma irmã, entendeu? Que são separados no berço. Ah, eu já fiz essas novelas. Acho que eu já fiquei com a minha irmã, ou quase fiquei algumas vezes. Não eram os Maias, não eram os Maias. Tentaram copiar o seu trabalho, o trabalho de vocês. O trabalho do Essa, né? Do Essa de Queiroz. Ali eu acho que começou a encorpar a coisa do ator. Depois veio de novo o Gilberto, com celebridade, que aí o Renato Mendes foi realmente, pra mim, foi muito divertido fazer. Eu me diverti, era um vilão, mas era um cara meio egóico. Ele era vaidoso, sacou? Ele pintava o cabelo errado. Era bom demais. Ele pintava o cabelo, mas aí ficava a raiz, sacou? Mas ele, pô, os melhores ternos, entendeu? O cara vaidoso, vaidoso, tipo, mas todo errado, né? Foi muito bom, muito bom. E o texto, o texto era muito bom. Era muito bom, eu lembro que eu assistia. O que ele falava. Então, acho que foi assim, a coisa foi crescendo assim. E a questão pública, ela foi realmente entrando na vida mesmo, né? Foi, foi... Eu acho muito difícil isso. Fiquei com vontade de te perguntar uma coisa que eu acho interessante dos Maias. A Ana Paula, nossa ex-colega, eu nem cheguei a trabalhar com a Ana Paula Rosa, ela decidiu sumir. De vez em quando eu penso nisso, sabia, Fábio? Às vezes me dão umas loucuras, eu falo, cara, quer saber? Vou sumir, vou para algum lugar, vou abandonar a vida pública, assim. Se me der vontade, eu volto, faço um trabalho como ator e tal. Porque é difícil, né? Nossa colega, por exemplo, e algumas pessoas, revendo o documentário agora do Michael Jordan, que muita gente da nova geração nem sabia quem era o Michael Jordan, sabia quem era o LeBron James, Kobe Bryant... Chicago Bulls. Chicago Bulls e tal. E o Michael Jordan, quando ele parou, ele foi para uma vida atrás das quadras, né? Ele trabalha de outra forma e tal, não parou de trabalhar. Mas ele realmente, você vê as redes sociais dele, eu sigo lá, só aparece o tênis dele, ele raramente está ali, ele realmente deu tchau para a vida pública, porque eu acho que ele não aguentou. Não estou em nenhum momento me comparando, ou nos comparando ao que foi o Michael Jordan. Mas aí o sentimento de querer, cara, let it go, foi. Foi uma fase maneira da minha vida, tchau. Você sente isso de vez em quando também? Não, eu não sinto... Não, não. Eu nunca tive vontade de parar de trabalhar, nunca. Nunca. Nunca tive essa vontade de... Vou para o rancho e vou ficar lá, entendeu? É. Não, 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 não. Eu acho que a imprensa que lida com os atores de televisão, ela poderia ser mais gentil e menos invasiva, né? E... Porque isso realmente é uma loucura. Essas histórias de paparazzi, cara, um dia, aqui em frente, eu moro em frente à praia aqui, estava só eu, meu filho e minha filha. Aí tinha um paparazzi. Aí eu falei... É um cumprido. Cara, eu não sei. Eu sei que eu não tenho mais idade para ter paparazzi. Eu não tenho mais... Eu não sei mais. Eu sou ator, entendeu? Eles não entenderam isso, entendeu? Eu sou só isso. Está tudo certo. Eu quero volar, trabalho e quero vir para casa, entendeu? Mas tinha lá um paparazzi, sei lá, querendo fotografar. Mas aí... E aí o meu filho sempre... Meu filho, meu filho, meu filho é engraçado. Ele não olha o paparazzi. Ele fala assim... Pai, do lado esquerdo tem um cara ali atrás da árvore. Eu já vi, já vi, já vi. Filme de gangster, né? É, já vi, já vi, já saquei, já saquei, já saquei. Então, aí a gente... Entendeu? Mas aí a hora de atravessar a rua... Cara, juro, não tinha um carro passando. A gente foi tomar uma água de coco aqui. Era, sei lá, um sábado, sete horas da noite. Não tinha um carro. Não tinha um carro. Mas tinha o paparazzi do outro lado, atrás da árvore, achando que não tinha... Que a gente não sabia. Aí eu fui atravessar a rua, peguei minha filha no colo. Nessa época... Minha filha tá com nove. Minha filha devia ter cinco. Sei lá. Peguei ela no colo pra atravessar a rua. Aí eu fui atravessar a rua. Aí eu falei... Porra, eu tô fora da faixa de pedestre. Só que não tá vindo o carro. Cara, eu sei exatamente... Cara, mas eu quero atravessar. Ah, eu quero atravessar essa porra. Vai pra faixa de pedestre, cara. Aí eu caminhei até a faixa de pedestre. Aí comecei na faixa de pedestre. Nenhum carro ainda. Eu não sei. Não tinha carro mais no mundo. Não tinha. Não sei o que aconteceu naquele momento astral. Uma combinação cósmica que realmente não tinha carro. Aí, cara... Eu, tipo, botei o pé na faixa assim. Aí eu olho. Tá o sinalzinho do pedestre vermelho. Aí eu olho pra trás. Tá vermelho. Cara, eu não posso agora atravessar porque tá vermelho. Então eu fiquei parado com a minha filha no colo, entendeu? E com meu filho do lado, esperando para atravessar na faixa de pedestre com o sinal verde atrás de mim, entendeu? Para não, né? O cara botando a filha em risco, atravessando no meio da rua. Já tem a manchete. A manchete tá lá. Porra, atravessando com a criança, um cara irresponsável, entendeu? Eu sei. Para andar cinco metros, entendeu? É isso. Então, tem que ter um pouco de bom senso também, que a gente imagina... Porque eu vou botar minha filha em risco, entendeu? Mas aí você fica nessa... Aí você já começa a ficar maluco. Aí você começa a gastar a tua cabeça, começa a queimar a mufa com umas coisas que normalmente as pessoas não queimam. Sim. É muito doido isso, né? Sem reclamar, sem ficar reclamando, mas a gente é obrigado a ter uma bússola de atitudes, assim, que você tem que... Calma aí, peraí, mas eu tenho que raciocinar isso não exatamente como eu tô aqui em grupo, mas de uma forma diferente. E eu tenho que também passar para o meu grupo de uma forma que não seja desanimadora. Porque às vezes a galera fala, ah, vamos isso! E você fala, não, peraí, não dá para vamos isso. Eu não consigo vamos isso. Não funciona para mim. Eu não vou me sentir relaxadão, que nem todo mundo vai estar. Eu, pelo menos, ainda tenho essa trava. Eu conheço vários colegas que não têm, mas eu tenho um pouco. Eu fico analisando, assim, pô, faz sentido, não faz sentido. Como eu faço, como praticar isso. Ah, não, acho melhor a gente se reunir em casa. Vamos, galera, vamos lá para casa. Sim, sim, sim. E aí começa a ser uma coisa de que os eventos começam a ser sempre na sua casa. O que às vezes não é bom, porque você quer ter a liberdade de... De poder ir embora, né? É, e não rola. É, mas eu dei uma relaxada também, sabia? Eu dei uma... Pô, para mim foi inspirador quando você falou, cara, eu vou lá, faço meu trabalho como ator e vou embora, assim. Achei muito bom, para mim foi muito bom. Ah, isso não me... Essa questão da exposição, da imprensa, isso não tira, não arranha a paixão que eu tenho em ser ator. Assim como eu dirigi duas peças e foram, cara, não vou dizer as melhores, mas estão entre as melhores experiências que eu já tive na vida. Foi dirigir teatro, dirigir e produzir peças, que são coisas que eu quero fazer mais. Então, assim, é tão linda a profissão, sabe? E aí tem esse ruído, sabe? De você ficar preocupado se você... Se tem alguém te fotografando, se não tem. Se tem alguém olhando, se não tem. Isso realmente é muito ruim. Eu faço análise desde 20 anos de idade. Eu estou com 48. Você está com 40, né? 40. É, eu estou com 48. Então, eu faço análise há 28 anos. Uau. E não consigo resolver isso. Tipo, assim... Eu acho que algumas coisas nem tem muita solução, Fábio. Não, não, porque assim, porque assim, Cauã, desculpa, desculpa te interromper. Mas assim, outro dia eu fui num japa. E estava... Éramos dois casais. Aí chegou, chegou uma mesa com três casais. Aí chegaram, tal. E, cara... Aí eu estava de frente para a mesa, né? Aí eu olhei e tal. Aí a menina me deu até meio uma esnobada, assim. Meio... Sacou? Me deu uma... Tipo... Aí... Eu falei, pô, fez um clima, a menina. Aí, bom. Mas aí ela sentou na mesa. E eles, tipo, jantando e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, cara... A menina, com o celular na mão, sacou? Meio, sei lá, passando uma mensagem. Estourou um flash, cara. Porque, na verdade, ela estava me fotografando. Já, já. Rolou isso várias vezes comigo. Sacou isso? E vão encontrando um ângulo, fingindo que estão falando no celular. É. Começa... Aí você vai sacando. Ah, eu já nem ligo mais também, Fábio. Porque, entendeu? Não tem nenhum problema. Se ela quiser tirar uma foto... Ah, eu tiro foto mole até. Eu não tenho problema com isso. É só falar. Eu tenho muito agradecimento pelo carinho, por assistirem meu trabalho. Eu também. Eu também. Eu sou muito grato. Eu também sou muito grato, cara. Muito grato. Muito grato. Principalmente as pessoas que chegam. Porra, sabe o que você percebe que é verdadeiro aquele sentimento? Que não é uma... Entendeu? Realmente, eu acho que isso é um mérito que a gente conquistou com um trabalho que é um trabalho de ralação. A gente rala. É, de entrega. Entrega emocional. De entrega. Eu acho que é muito, às vezes, difícil explicar para o público a entrega emocional que tem nisso. Que não é só chegar lá, decorar o texto e fazer a cena. Você tem uma entrega, você entra em contato com sentimentos, com coisas, às vezes, difíceis. Você, às vezes, entra em contato com universos que você é obrigado a criar, que também são delicados, profundos, que te deixam mexido depois do trabalho. Não, e carga horária. Né? Né? Carga horária. Pô, a gente, às vezes, pega duas... Trabalhar de madrugada, várias madrugadas. Aí, de repente, no dia seguinte, no roteiro, você tem que estar lá, às sete da manhã. Aí você fala assim, calma aí, peraí. Eu estava dormindo todo dia às seis. Aí você, no dia seguinte, me botou para dormir às quatro da manhã. E depois eu tenho que estar lá às sete da manhã. Isso é enlouquecedor para o relógio biológico, né? Da gente. Tem que estar lá com a cara boa e de bom humor, né? Então, mas aí você vai lá, faz a personagem. Você tem um puta resultado bacana. Pô, acho natural, cara. Acho natural que, de repente, alguém te sinalize, entendeu? Não, eu fico amarradão. Cauã, Cauã, porra, e aí, cara? Porra, puta empatia que eu tive com esse personagem que você fez. Acho legal, entendeu? Mas a coisa, realmente, de ser vigiado, de ser invadido sem permissão, sabe? Isso, eu acho... Eu já sonhei várias vezes de não ter privacidade em situações, assim... Sim. E eu estou em algum lugar, estou dentro de casa, estou me sentindo observado. E eu já levei esse sonho várias vezes para análise, para terapia, para falar sobre isso, para tentar encontrar paz nisso, não ficar com raiva, não me criar nada além do que já está aí, né, cara? Essa coisa. Eu estou com medo, Fábio, do nosso horário. Você lembra a hora que a gente entrou a segunda vez? Porque eu estou a fim de fazer uma pergunta que eu acho essencial. Não, não, então manda ver, manda ver. Eu não sei que hora. Eu não sei porque a gente ficou tentando, acho que, uns 15 minutos entrar, né? Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos aí, que eu sei que a gente tem a live, são uma hora, né, antes de tirarem a gente do ar. O que é sucesso para você? O que é sucesso para mim? É, eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas misturam muito sucesso com dinheiro, com fama, com isso. E a gente falou um pouquinho de como é, às vezes, não ter privacidade, né? A fama é muito interessante no começo. Mas você está falando isso profissionalmente, profissionalmente? Não, 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 estou falando da vida, assim. Ter sucesso é saúde. O que é sucesso para você? Que é uma coisa que eu venho perguntando para as pessoas que eu bato um papo, assim. Porque isso vai mudando. Quanto mais a gente vive, o sucesso vira outra coisa, né? Olha, o sucesso para mim hoje é o equilíbrio, a lucidez, a clareza no pensamento e a liberdade de ir para onde você quiser. Sentir que você pode... Não é sumir, fugir, ir para o rancho, que nem a gente estava falando. Mas é, se eu quiser fazer uma faculdade de astronomia, eu vou. Eu ainda posso mudar a minha vida, eu ainda posso ser... Eu quero trabalhar com direitos humanos, por exemplo. Isso é uma coisa que me interessa muito, porque eu vi muita gente. Eu vi muito o lado barra pesada. Então, o sucesso para mim é isso, é a conquista dessa liberdade, é o desapego. Hoje eu acho que é o desapego. Pô, cara, eu passei a vida inteira, a cada dois anos eu trocava de carro, entendeu? Eu estou aí com carro, já nem ando mais de carro. Eu só... Entendeu? Eu chamo aplicativo, já não... Então, eu acho que esse desapego para mim, eu acho que eu estou mil vezes melhor hoje do que antes, sabe? É o que a gente estava falando hoje. Se o cara quiser fotografar, fotografe, entendeu? Fica à vontade, faz o que quiser, entendeu? Eu acho isso. Eu não acho que é... Não, achei lindo. Eu não tenho isso ainda. Eu gostaria de ser. Eu sinto que... Você está bem. No meu processo de amadurecimento, assim, eu tenho vontade de cada vez mais ir me desapegando. Eu perdi minha mãe ano passado, e para mim foi um super desapego, assim, estou super em paz com isso. Com os sentimentos aí. É, não, que é isso. Não é para baixar o clima. Pelo contrário, isso me ajudou a crescer, assim, e a pensar nas coisas, por exemplo, que ela não fez, que ela deixou de fazer, ou do excesso de preocupação que ela teve, ou dos comportamentos que se repetem, e comportamentos, às vezes, que não são positivos, né? É claro, ter orgulho dos comportamentos, os bons comportamentos, mas tentar não repetir os comportamentos negativos, assim, que levaram ela a virar estrelinha, como eu falo para a minha filha, né? E também, o que eu acho o mais difícil, Fábio, e isso realmente vem com a maturidade, é de tentar abraçar e ter paz naquilo que é difícil de mudar. Mesmo você estar constantemente tentando mudar sobre você, às vezes, eu tenho um temperamento super forte, às vezes, eu ia... Aí, eu tento respirar fundo e... Falar de um jeito, me comunicando melhor, entendeu? E, claro, isso me ajuda no meu ofício, né? Quanto mais eu consigo entender as minhas ferramentas como humano, como pessoa, eu acho que mais eu consigo também usar essa ferramenta para outros personagens, das personagens que eu vou fazer. Bacana, cara, bacana. Sucesso... Porque a gente sabe também que... A gente já fez trabalhos de sucesso, e eu não sei se... Não sei muito da sua vida íntima, mas, assim, eu já fiz trabalhos de sucesso onde eu não estava bem, né? Ah, com certeza, eu também. E se eu estou bem... E se eu estou bem... Os Maias, por exemplo, que a gente estava falando, foi uma série... Porque o Saramago mandou e-mail para a produção elogiando. Sabe assim? O Suassuna mandava e-mail, entendeu? Tipo assim, a gente recebia elogios de... de literatura, de dramaturgia, gente grande, gente que... E, às vezes, o nosso melhor trabalho é quando a gente não está bem. Isso é muito doido, né? Não, então... Então, mas os Maias, só para você ver, de audiência, por causa do horário, dava 10 pontos. É, eu lembro também disso. 11 pontos. Era assim, tipo... Não eram números bons. Quer dizer, seriam... Não? Não, não. Tipo, pô... Em 2000, uma novela das oito, sei lá, dava 50 pontos. É. Né? 55, sei lá. Era normal. É, a gente dava 9, às vezes. Entendeu? E a gente estava fazendo uma obra... Enfim, então... Então, o sucesso é você estar feliz naquilo. Inteiro. Naquilo que você está fazendo. Seja o que for. Com essa liberdade de ir. De ir. De andar. Ter que ventar. A gente nasceu para ventar. Sabe? Eu sinto isso, assim. Então, esses números chegavam como negativos. Mas em nenhum momento a TV Globo ou a equipe ou o elenco ou a direção estavam tristes. Ninguém estava triste. Entendeu? Porque o trabalho... Claro, claro, claro. Vocês alcançaram uma coisa que era independente do valor da... Exato. Do Ibope, entendeu? É isso. É uma obra que ficou para sempre. É isso. Não tem muitas novelas que tiveram Ibopes enormes. Os Maias, não. Uma obra que é para sempre. Para sempre. É tipo um grande filme da década de 70. É tipo um poderoso chefão. É uma obra brasileira, uma minissérie brasileira que é para sempre. Está lá. Não vai embora. Vocês alcançaram um lugar ali muito, muito bonito, muito profundo. Um trabalho muito vertical. Então, com isso, eu faço esse paralelo. eu acho que os Maias sendo uma obra boa, tanto faz os números. Entendeu? E a gente, independentemente se a gente está fazendo um trabalho de sucesso ou não, cara, o que importa é a gente. Boa, mano. Foi lindo, hein? Não é? Vamos cortar, gente. Vamos cortar, gente. Vamos fazer outra daqui a um tempo? Vamos. Vamos? Continuar nosso papo? Vamos embora. Encerra e abre outra aí. Não, eu não posso. Tenho que botar a criança para dormir. Sofia está comigo. Hoje não dá para eu continuar. Mas olha, cara, vamos fazer, Fábio. Eu sou um admirador seu. Vamos fazer. Vamos fazer outra. Vamos embora. Vamos embora. A gente é que manda. Obrigado pelo convite, cara. A admiração profunda, tá? Obrigado. A minha também. Tamo junto. Um beijo no coração. Viva Fábio Assunção. Viva Cauã, Raimundo. Fica com Deus, Fábio. Obrigado, gente. Para todo mundo que nos assistiu. Ó, daqui a um tempo a gente volta e vamos conversar mais. Eu e o Fábio. Tamo junto. Fechado, hein? Valeu. Fechado. Combinado. Valeu. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Valeu, gente.